ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Incêndio, o homem é preso depois de incendiar a própria casa na zona leste da capital por não aceitar o fim do relacionamento. Sarampo, o sábado foi de vacinação contra a doença que preocupa e a gente mostra quais grupos são prioritários para se imunizar. Servidores da saúde fazem assembleia e pedem a retirada da diretoria do sindicato da categoria. E ainda mesmo depois da sexta-feira santa, teve gente que foi às feiras comprar peixe, mas o movimento não agradou os comerciantes. Já nos supermercados da capital, o movimento foi diferente, uma verdadeira corrida pelos ovos de Páscoa. Isso e mais agora no Jornal em Tempo, que já começou. Olá, boa noite pra você. A transmissão do sarampo tem preocupado a população e a procura pela vacina tem sido grande. Neste sábado de Aleluia, os postos de saúde ficaram movimentados. Dona Elielma foi com as filhas tomar a vacina. As meninas estão com a carteirinha em dia, mas ela foi imunizada. Acontecendo tantas várias doenças como o sarampo, né? Então a gente tem que se prevenir e trazer a família, lógico, né? A preocupação com o sarampo fez o seu juarez levar os netos e as filhas a um posto de saúde neste sábado de Aleluia. Mas todo mundo estava com a vacina contra a doença atualizada. Na realidade, é uma doença que antigamente era fácil curar, né? Hoje, depois de tanta epidemia que está dando, o negócio fica difícil. E a Manuela, hein? A pequena ficou com medo, mas a mãezona, com aquele jeitinho, convenceu a pequena a tomar a vacina. Mesmo a Márcia tendo que dar aquela ajudinha para a enfermeira. Eu vi a propaganda na televisão, eu imediatamente fui ver no cartão dela de vacina que ela não tinha tomado a segunda dose. Eu procurei logo um posto, porque a gente fica preocupada. Ela está tendo muitos casos aqui em Manaus. Pronto, Manuela. Foi rápido, né? Foi rápido, né, Manuela? Sim. Quer tomar outra dose logo? Não! Até a equipe de reportagem tomou a vacina contra o sarampo. A doença viral é transmissível e contagiosa. Desde quando os primeiros casos de sarampo foram confirmados aqui na capital, a procura pela vacina em postos de saúde aumentou bastante. Mas para não dar aquela famosa viagem perdida, é preciso ficar atento quem deve tomar a tríplice viral. A vacina que combate não só o sarampo, mas também a cachumba e a rubeula. São três os grupos de quem precisa tomar a vacina contra o sarampo. O primeiro é o de bloqueio. Crianças de seis a onze meses. O segundo é composto por pessoas de um a vinte e nove anos. E o terceiro grupo, de trinta a quarenta e nove anos. A vacinação foi intensificada na capital e no interior do estado. De quinta-feira para cá, o medo já levou mais de seis mil pessoas às dez unidades básicas de saúde da capital. Aumentou expressivamente. Esses dias, na quinta-feira, de vinte doses que nós fazíamos habitualmente por dia, na quinta-feira foram realizadas 160 doses da tríplice viral. Para atualizar a vacina, é só procurar qualquer UBS e não esquecer de levar a carteira de vacinação e o RG. 61 casos de sarampo foram notificados nos últimos dias pela Secretaria Estadual de Saúde. Quatro foram confirmados em Manaus e três estão sob investigação no interior. E hoje pela manhã, servidores da saúde fizeram uma assembleia. Eles querem a retirada da diretoria do sindicato da categoria. Este grupo é formado por 267 trabalhadores da saúde do estado. Eles fazem parte da base, ou seja, não são sindicalizados. E olha, a lista de reivindicações é grande. Você trabalhar 30 e poucos anos dentro de um hospital, não ter direito à aposentadoria especial. E quando você sai lesionado, sequelado, doente, você não tem o direito a estar na sua classe referência, ganhando o seu salário e ganhando as suas perdas, isso é injusto para o trabalhador. Este enfermeiro reforça a situação difícil da categoria. Hoje nós temos mãe de família que não tem marido, que sustenta dois, três filhos e com esse salário achatado. Isso tudo compromete o futuro do trabalhador da saúde. Por isso, todo mundo aqui assinou um documento com as reivindicações. A homologação foi unânime. Eles querem tirar a diretoria do Sindicato Saúde, que tem legitimidade para representar a categoria. Mas os trabalhadores reclamam de omissão. O sindicato não responde, não chama, não conversa, não faz uma assembleia, não discute a vida do trabalhador. O grupo ganhou o nome Saúde Amazonas e contratou dois advogados para tentar, na justiça, resolver a situação. Vamos tentar a retirada do Sindicato Saúde, do dirigente do Sindicato Saúde, através de uma formulação de uma ata, de todos aqui presentes, e vamos fazer isso judicialmente. A luta não é só por reajustes salariais, mas também para melhorias nas condições de trabalho. Ducilene é técnica em enfermagem no João Lúcio. Desde fralda até medicamento, às vezes a gente tem que ficar pedindo mesmo de acompanhantes de outros pacientes para dar para os que vêm, principalmente o pessoal que vem no interior, que não traz nada, né? Que vem, tipo, para morar, que os pacientes vêm muito grave e aí ficam lá sem ter de onde tirar. A situação é semelhante em outros locais. Este técnico administrativo da maternidade do Galileia relata a dificuldade do dia a dia. Outro dia chegou um médico e falou que estava faltando compressa cirúrgica. Nós temos seis pacientes para fazer cesárea e nós temos compressa para atender dois pacientes, entendeu? E as pessoas não têm essa visão dessa necessidade. E é um absurdo também o governo vincular a mídia, que é incondizente com a realidade da saúde. Essas denúncias escancaram ainda mais a situação difícil da saúde aqui no Estado. Durante esta semana, o Conselho Regional de Medicina já havia se pronunciado sobre o cenário conturbado enfrentado pelos trabalhadores. O CRM fez um relatório com os problemas. Falta até algodão nas unidades de saúde. O documento vai ser encaminhado ao governo do Estado. O Conselho diz que a situação difícil foi causada pelo desvio de dinheiro na saúde e má gestão. Autoridades da Segurança Pública foram homenageadas na sétima edição do Oscar da Segurança na noite desta sexta-feira. O grupo Ramaneves também recebeu o prêmio. Mais de 50 autoridades da Segurança Pública do Amazonas receberam o Oscar no Centro de Convenções Vasco-Vasques. O desembargador Flávio Pascarelli foi considerado a personalidade do ano. Criamos o gabinete institucional e passamos a conviver dentro desse ambiente dialético com todas as instituições de segurança. Delegados da Polícia Civil também foram homenageados. Que é um amigo e é um exemplo para mim. O delegado Pericles Nascimento recebeu a homenagem de herói vivo, depois de sobreviver a um tiro durante um confronto com criminosos em outubro do ano passado. Pericles dividiu a honra com os colegas de farda, que também passaram pela mesma situação. Eu tive o prazer de conhecer alguns colegas que também são heróis vivos, que sobreviveram a situações difíceis e hoje estão se reparando, assim como eu, para logo, logo voltarem às suas atividades normais, que é o que nós gostamos de fazer. As Polícias Militar e Federal e as Forças Armadas também foram lembradas. Mas o Oscar premiou ainda o Grupo Ramã Neves de Comunicação. A diretoria esteve presente. A apresentadora Márcia Lasmar do programa Agora foi quem recebeu o Oscar como madrinha da segurança. Essa homenagem que o Hilton Ferreira trouxe para a gente representa uma homenagem para todo o Grupo Ramã Neves de Comunicação, principalmente a TV em Tempo, que é onde a gente trabalha ali todos os dias, a toda essa família que compõe a TV em Tempo, todo mundo que trabalha na frente, todo mundo que trabalha atrás das câmeras. Essa foi a sétima edição do Oscar da Segurança Pública. O troféu são duas mãos. A mão esquerda representando a cidadania e a mão direita a segurança. Sem esses dois pilares, nós não vamos conseguir dar segurança real. A próxima edição do Oscar da Segurança Pública deve ser no fim do ano. O interior do Estado deve participar. A seguir, neste sábado, um movimento intenso nos supermercados aqui da capital é a procura por ovos de Páscoa. É daqui a pouco.